No Brasil, gastamos muito mais com previdência que outros países jovens. Temos um sistema insustentável e uma bomba-relógio pronta para estourar. Eu acho que vai chegar em determinado ponto que a gente, como sociedade, vai ter que pagar o preço para que as próximas gerações tenham algum recurso. Como se proteger desta bolha? Quais são as alternativas para criar uma aposentadoria sem depender do Estado? Qual a receita para construir uma riqueza no longo prazo na Bolsa de Valores? Luiz, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar seu conhecimento conosco. Paula, obrigada pelo convite mais uma vez aqui. É um prazer falar com vocês. Bom, Luiz, eu vou começar essa nossa entrevista com uma pergunta bem direta. Onde os brasileiros erram na hora de investir? Olha, essa é uma pergunta simples com uma resposta não tão simples assim. Eu acho que quando a gente olha para as estatísticas de Brasil, claramente a gente ainda tem pouca cultura de investimento. Faz muito pouco tempo que o nosso mercado se abriu, na verdade, para uma diversidade maior de produtos. Inclusive, geograficamente, até pouco tempo atrás, muita gente não vislumbrava a possibilidade de investir lá fora. Até por questões regulatórias, por questões também de barreiras de custos, de pouco acesso à tecnologia, à informação. Então, acho que a gente está passando por uma verdadeira revolução. Então, todo o período de mudança, a gente precisa dar um... Comemorar as pequenas vitórias. Então, falando um pouco de Bolsa, a gente viu uma crescente nos últimos 5, 6 anos de investidores vindo para a Bolsa. E boa parte dessas pessoas que vieram para o mercado de maior risco de renda variável, na verdade, não foram por vontade própria. Foram meio que expurgadas da renda fixa, os viúvos da renda fixa. Então, a pouca atratividade naqueles anos fez com que essas pessoas tomassem mais risco, não necessariamente estando aderente ao seu perfil de risco. Porque você só entende se você é um investidor arrojado, moderado ou mais conservador, uma vez que você experimenta pelo menos um período de crise. E geralmente as pessoas acabam entendendo que não eram tão arrojadas assim, que são mais conservadoras para moderadas. Então, acho que o maior erro é justamente esse, tentar ficar fazendo esse market timing, sabe? Então, agora é hora da renda fixa, agora é hora da renda variável, agora é hora de investir lá fora, não, agora é os FIIs. Então, na verdade, quanto mais o investidor for aderente ao seu perfil de risco, ao seu perfil, ao que ele pretende, os seus objetivos com aqueles recursos, você mitiga a chance de você cometer um grande erro. Então, acho que por enquanto o brasileiro tem pecado bastante nisso, fugir muito do seu perfil de risco. E como incentivar uma cultura de investimento, você acredita, entre os brasileiros? Especialmente, até mesmo em alternativas, como ações, títulos públicos. Olha, eu acho que enquanto a gente tiver taxa de juros estruturalmente alta, altas, dificilmente você vai conseguir convencer o brasileiro de que existe outra coisa melhor do que a renda fixa, porque boa parte das pessoas não querem enriquecer investindo, elas querem simplesmente manter o seu poder de compra, corrigir ali o seu poder de compra em relação à inflação. Então, de fato, alguns títulos que a gente vê atualmente, para as pessoas que querem esse objetivo, ali está de bom tamanho, correndo um risco que elas entendem. Então, falando mais holisticamente, eu acho que para a gente enxergar uma mudança geracional, primeiro você precisaria dessa conversão da taxa de juros estruturalmente para um patamar mais baixo, pelo menos abaixo dos dois dígitos, porque aí, obrigatoriamente, você tem que olhar para outros mercados, para você diversificar a sua carteira e tomar um pouquinho mais de risco para tentar ter uma rentabilidade melhor no longo prazo. E, segundo, é a questão da educação financeira. E, de novo, essas duas coisas, veja que não são movimentos de curto ou de médio prazo, são movimentos de longuíssimo prazo. Eu digo até que tem que ser um movimento geracional. Então, a gente está educando uma base hoje de adultos que não tiveram uma educação financeira na infância, na esperança de que esses pais passem adiante para as próximas gerações um pouco mais de cultura de investimento. Mas, infelizmente, o que a gente ainda vê é grande parte da população brasileira, mais da metade, segundo o Rio X, da Ambima, investe ainda na poupança. Você tem milhares de contas, inclusive milionárias, na poupança. Então, é um movimento de formiguinha, mas a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Acho que, aos poucos, a informação vai chegando para mais gente, as pessoas estão cada vez mais conectadas, o acesso à informação está cada vez mais rápido. Então, acho que esse é um movimento geracional que a gente não pode ter pés. Tem que ter muita paciência. E quando a gente olha para a percentual, o Brasil ainda é muito pequeno. A gente tem um espaço, acho que muito grande, a percorrer ainda em trazer essa cultura para um terço, quem sabe, ou metade da população brasileira, um dia ter essa consciência da importância desses investimentos. Você falou muito na educação financeira e é um pilar muito grande o seu. Então, acho que é uma bandeira muito grande que você trabalha muito em relação a trazer essa educação, de fato, a fomentar a importância sobre isso. Muitas vezes, o investidor, a gente hoje tem as redes sociais ali, que acabou democratizando também bastante a informação, o acesso a bons conteúdos, mas é preciso ter um filtro também, porque tem muita informação ali errada, vamos dizer assim. Como que você trabalha isso até mesmo ali para divulgar os seus conteúdos e ensinar ali o teu público a conseguir mensurar o que de fato é bom daquilo, de saber separar ali o joio do trigo? Você veja que é muito curioso isso que você trouxe, porque é sempre um problema de assimetria de informação. Lá atrás, logo no início do Ibovespa, você tinha um problema que a informação não chegava a todos. Então, você tinha que ir lá, ler com a lupa, sabe, o diário para você ver o balanço, enfim. Hoje é justamente o contrário. É tanta informação que você não consegue filtrar. Então, sempre o que eu oriento os investidores é, use os canais oficiais das empresas, por exemplo, se você quiser pesquisar sobre os balanços, né, enfim. Então, hoje os sites de RIs, eles são públicos, todas as informações obrigatoriamente por lei têm de estar lá, né, então tem de haver essa transparência. Então, essa é sempre uma fonte primária que você deve buscar para, muitas vezes, extirpar também. Muita coisa é opinião, não é dado, né. Então, determinar o que é sinal, o que é risco, né. Então, geralmente, quando você vai nessas fontes primárias, você consegue isolar um pouquinho mais. Segundo, se você determinar alguns influenciadores, né, enfim, para você se informar, não tem problema nenhum, mas faça uma busca por qual é a formação dessa pessoa, ela investe também, né. Eu acho que hoje fica, as coisas ficam muito mais fáceis, né. E ter em mente de que esse processo de educação, ele não é uma coisa que você faz uma vez e nunca mais. É uma evolução constante, né. Você tem que entender que você vai estar sempre descobrindo uma coisa nova. E conforme você, o tempo vai passando, você vai ganhando mais musculatura como investidor, você já vê muito mais coisas, passou por muito mais situações, né, na prática, diferente da teoria. Então, eu acho que também ter um pouquinho de paciência para você aprender com os seus erros, né. E passar para o próximo, para que o próximo não erre com os seus erros. Se você aprender com os erros dos outros, é sempre mais interessante do que você errar, né, sozinho. Então, eu acho que essas são dicas de ouro aí para filtrar muito bem, né, as fontes de qual você consome informação. Você falou impaciência. Acho que esse é um ponto importante para a gente falar, porque muitos investidores, eles têm uma pressa, talvez, não sei se seja comportamental do brasileiro, que o médio prazo ou o curto prazo é curtíssimo prazo. E muitas vezes, até voltando para aquela sua primeira resposta que você falou em relação a descobrir o seu perfil, muitas vezes a gente descobre, de fato, num momento de adversidade ou numa crise, numa volatilidade. E aí, muita gente ou perde dinheiro ou sai num momento errado e fica ali falando, não, renda variável não é para mim perder dinheiro. Ou tem esse anseio, né, de não ter, de fato, essa paciência. Eu sei que você fala muito sobre uma abordagem de longo prazo. O quanto é essencial, de fato, o investidor entender, não só o perfil dele, mas esse tipo de abordagem de longo prazo vai ter mais sucesso nos investimentos. Legal, né? Eu acho que é unânime na tomada de decisão dos investidores. A pessoa, ela busca o que está rendendo mais no momento, sem prestar atenção, né, que a dinâmica, ela deveria ser o reverso. Você primeiro destina, né, por objetivo, onde você quer alocar os seus recursos, né, então, curto, médio e longo prazo. E dentro dessas caixinhas, desses intervalos, aí sim você vai buscar os produtos que atendem as características que você busca. Então, geralmente, em momentos de euforia, é muito comum, por exemplo, que investidores mais inexperientes coloquem recursos lá, que vai pagar um boleto no próximo mês, ou que vai pagar alguma prestação, alguma conta importante, em renda variável. Então, para multiplicar aquele dinheiro no curto prazo, né, fazer a sua retirada e pagar as suas contas. Então, agindo dessa maneira, a pessoa geralmente sempre vai perder dinheiro, né, então você precisa alocar os recursos primeiro por objetivo. Depois você busca algum produto aderente a esse objetivo que você está buscando, e dentro dessa gama de produtos, claro, você vai buscar as melhores rentabilidades, né. Então, curto, médio, médio prazo, sempre renda fixa, é o que eu falo, e ações e outros produtos de renda variável, sempre longo prazo. Essa tem que ser uma regra de ouro que você não pode esquecer. E lembrando que o investimento em renda variável, ele começa pela sua reserva de emergência. Você tendo reserva de emergência, você dorme mais tranquilo, você sabe que qualquer coisa que aconteça com você ou com a sua família, você tem ali uma reserva, um colchão de emergência, que te atenda e que você não caia na armadilha de ter que vender uma ação, e geralmente isso acontece quando o mercado está embaixo. Luizia, você deu continuidade à mesma estratégia de investimentos desenvolvida pelo seu pai, Luiz Barsi. O que faz uma estratégia funcionar há tanto tempo e mesmo com tantas mudanças no mercado? Eu acho que é a simplicidade. Se você não consegue replicar uma coisa por muito tempo, dificilmente você vai ter sucesso no mercado, né. Então as pessoas estão sempre buscando a bala de prata, aquela ação que vai subir, não é isso. O segredo dessa estratégia é a constância. A constância do aporte e do reinvestimento dos dividendos, né. Por quê? Porque é matemático. Se você pegar a fórmula de valor futuro, né, nada mais é do que uma função do valor presente, dos seus aportes, mais a taxa de juros e o N, que é o tempo que é a única variável exponencial. Então se você tem os aportes constantes e o reinvestimento ao longo do tempo, você tem todas as variáveis a seu favor para que esse investimento tenha um retorno muito adequado, né. Lembrando que o retorno total acionista, ele é a soma, né, da variação dos ativos, mais esse dividendo que é reinvestido ao longo do tempo, né. Então não tem segredo, não é algo que ninguém saiba, né. Geralmente as coisas mais simples, né, elas assustam porque parecem que são tão simples que tem alguma pegadinha ali e não é, né. Eu acho que o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Então eu acho que essa é uma forma também da gente se diferenciar de outros players de mercado, né. O fato da gente estar sempre falando sobre a mesma estratégia, sobre a constância, né. Então eu não saio falando sobre diversos produtos de acordo com a moda, né. Ou a bolsa cai, não está muito popular nesse momento, então eu vou falar de outra coisa. Não, o Barsi teve sucesso porque ele continuou firme na estratégia dele em empresas impopulares, em momentos impopulares da bolsa. E hoje nós estamos em um momento muito impopular da bolsa, né. Hoje quem fala de ações, imagina, você está ficando louco, eu invisto lá fora. Imagina, eu estou 100% em dólar, eu tenho bitcoin, eu tenho cripto, eu tenho outros ativos, tudo menos ações, né. Então esse é o momento. E muita gente, né, você estava falando até agora há pouco ali, em relação à mudança. Vou para a renda fixa ou eu faço uma mudança no meu portfólio para fora. Aí a bolsa começa a subir, eu tento mudar ali para a renda variável. Eu acho que tem um ponto muito importante e o brasileiro, ele tem, né, acho que esse estigma talvez ali num DNA de investidor de ser rentista, né, gosta muito dessa renda fixa. E inclusive, segundo o Luiz Barsi, a renda fixa no Brasil é, na verdade, uma perda fixa. Você também acredita nisso, de fato? E como que vocês enxergam, né, mesmo com essa atratividade que muitas vezes saltam aos olhos dos investidores com juros altos, diante de todo um cenário ainda conturbado, que impacta para a gente ter esses juros altos ainda por mais tempo. Ainda assim, vocês não olharem para a renda fixa, com tanta atratividade como vocês ainda olham para a renda variável. Então, mas aí que tá. A gente olha para a renda fixa, mas a gente não considera um investimento. Investimento, para mim, é aquilo que tem o poder de alavancar, de multiplicar o patrimônio e também a minha renda. A gente olha muito para a renda fixa como um mantenedor ali do poder de compra. Então, o Barsi, eu e todo mundo deveria ter reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade. Todos os recursos que forem de curto e médio prazo tendem a estar, de alguma forma, na renda fixa. Então, a gente usa esse subterfúgio. Agora, quando você compara para longo prazo, as ações são imbatíveis, né? Porque, de novo, você tem esse poder multiplicador, que se você alia novamente o poder do juro composto, você consegue ver esse efeito, mas é, de novo, a longuíssimo prazo. O Warren Buffett tem uma frase maravilhosa, que é Se a sua estratégia é tão boa assim, por que ninguém replica? Porque pouquíssimas pessoas querem enriquecer devagar, né? Então, eu acho que esse mix de imediatismo, desse sentimento de buscar muito a segurança, né? Ter medo daquilo que não conhece, né? Lembrando que Bolsa ainda começou a ficar mais popular, né? A gente começou a falar de ações há muito pouco tempo, né? Então, eu acho que ainda a gente precisa ter um caminho a percorrer, tanto em termos de consciência, né? Até porque, se você olha para fora, um dado muito interessante, o americano, por exemplo, ele não conta com o INSS para se aposentar, ele conta com o investimento dele em ações, né? Então, eu acho que o dia que o brasileiro tiver essa virada de chave, né? De consciência, que muito provavelmente, se você não estiver fazendo uma reserva no futuro, né? Principalmente em ações, boas pagadoras de dividendo, você vai ter que contar com a sorte do INSS te pagar ou não, né? E esse é um assunto antigo no Brasil que a gente sempre revive, né? Então, novamente, a gente já está falando de novo na necessidade de uma reforma da Previdência, né? Então, é muito complicado você ficar contando com a sorte e contar que o seu futuro financeiro vai estar na mão do governo, né? Então, se você puder fazer alguma coisa hoje para o seu futuro, eu recomendo que você faça isso. Inclusive, até parabenizando, vocês fizeram ali um documentário muito interessante sobre essa questão do INSS, sobre a importância, de fato, da gente pensar nesta possibilidade de fazer a nossa própria aposentadoria e não contar, até porque a questão do INSS, como você falou, tivemos uma reforma recentemente, mas já é ali notório que vai ter que fazer algo novamente e talvez não seja ainda assim a solução, né? A gente tem aí, o Brasil gasta muito mais, inclusive, com a Previdência do que outros países, mas o rombo ali com o INSS é uma necessidade enorme de financiar esse déficit com recursos de outras contribuições. Você acredita que essa bomba vai estourar? Olha, eu acho que nos últimos anos, sempre que a gente chegou muito próximo dessa bomba estourar, né? A gente deu uma corrigida de trajetória, mas é aquilo, não existe uma grande reforma que vai resolver todos os problemas daqui em diante, né? Esses são dados, os dados demográficos, eles são extremamente dinâmicos, né? Então, até os especialistas que nós trouxemos nesse documentário, né? Professor Jean Biagi, Paulo Tafner, Janete, todos eles são unânimes em dizer, olha, a gente, ao longo dos anos, teremos que passar por pequenas reformas, né? Para ir fazendo os ajustes finos ali, onde precisar, até porque a gente sabe que existe um lobby muito grande de todos os setores que, claro, não querem perder as suas benesses, né? Acho que ninguém quer perder um direito garantido, mas eu acho que vai chegar em determinado ponto que a gente, como sociedade, vai ter que pagar o preço para que as próximas gerações tenham algum recurso, entende? Então, é melhor você garantir o seu, você fazer o seu para o seu futuro, antes que seja tarde, né? Enquanto você tem o tempo a seu favor. Inclusive, uma das estratégias, né, que vocês defendem muito é sobre dividendos, que seria ali, talvez, uma estratégia para o investidor pensar nessa aposentadoria a longo prazo. Na comparação, até mesmo, né, que vocês fazem muitas vezes em relação ao investimento, começar pequeno, como se fosse aquela parcela mesmo descontada ali do INSS, para quem é um contribuinte, a rentabilidade disso num longo prazo, através dos dividendos, reaplicando, é duas, três vezes maior, até depois com essa renda que seria via uma previdência pública, né? Exatamente. Eu acho que, nos últimos meses, principalmente, né, cresceu muito, principalmente em rede social, essa ideia de que, caramba, mas e se todo mundo for viver de dividendos, né, o país não anda. A gente tem que entender o seguinte, o dividendo, ele é fruto do lucro. Se mais pessoas se interessam por ações, né, quer dizer que mais empresas estarão dispostas a estar nesse ambiente de bolsa, portanto, mais geração de renda, mais geração de emprego, mais geração de riqueza para o país, né? Então, para esse elo da economia, para esse ciclo da economia fechar, você precisa ter os interessados em tomar risco, que são os investidores, e você precisa ter as empresas, obviamente, ofertando os recursos ali, né? Então, uma coisa contrabalanceia a outra. Por outro lado, na renda fixa, o que você está se tornando quando você investe na renda fixa? Você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Nas ações, você não está emprestando para ninguém. Você está fazendo a roda da economia girar. É completamente diferente, né? Segunda coisa que eu sempre falo também. Viver de dividendos não é uma coisa, não é uma coisa exclusivamente do Bárcio ou dos grandes milionários. Se você é um pequeno comerciante, se você é um empreendedor e você faz retirada de lucros, você está vivendo de dividendos. Então, toda essa narrativa que se cria de que viver de dividendos é coisa de quem quer, sabe, cruzar as pernas e não fazer mais nada, sabe? Que é trazer essa conotação do rentismo, né? Ela não está correta. Ela não está correta porque ações é você investir em economia real. É bem diferente de você... Financiar a dívida pública. Exatamente. Financiar a dívida pública que você está financiando no final do dia gastança, né? As taxas, os retornos só estão altos porque o governo não gera recursos suficientes para pagar a sua própria dívida. Você está financiando o governo, né? Então, se isso continuar assim, é confortável para os dois lados, mas o nosso país nunca vai melhorar, né? Nunca vai ser levado a sério. E o quanto isso compete ou impacta também com o mercado de capitais privados? O quanto essa atratividade, né? Vamos dizer assim, no prêmio ali, cobrado para os títulos públicos, tira ou impacta também as empresas que querem, né? Ou através de se financiar, de ir a mercado também, buscar ali esse financiamento para fazer um crescimento, para fazer essa roda da economia girar, na sua visão? Não, sem dúvida. Hoje tem pouquíssimo, eu diria, nenhum espaço para as empresas buscarem captação primária, né? Ou seja, buscarem captação em bolsa. Não existe apetite para isso. Então, 100% das captações que estão sendo feitas hoje são através de CRIs, CRAS e debêntures, né? Então, o mercado secundário de dívida, ele está bastante aquecido, inclusive, né? Então, eu acho que essa é a forma que as empresas estão se capitalizando no momento. Mas o ideal é sempre você ter um ambiente de negócios, né? Que você consiga disputar ali capital de terceiros com capital primário, enfim, dos acionistas, né? Não é o que a gente vê hoje. Você sabe que hoje o cenário de bolsa no Brasil está muito interessante. O cenário geral no Brasil está muito curioso, lá fora você tem também a taxa de juros extremamente atraente, né? Inclusive, Warren Buffett foi noticiado também, né? Tem mais títulos do Tesouro do que o próprio Banco Central americano, do que o próprio Fed, né? Então, mas lá você tem uma situação em que a ida para a renda fixa é muito óbvia. Você tem uma bolsa, né? Que deu uma boa esticada nos últimos 2, 3 anos. Você tem os investidores um pouco mais aflitos com os balanços recentes das techs americanas, que não estão surpreendendo tanto quanto gostariam. Você tem alguns outros dados também mais sensíveis ali de aquecimento do emprego, né? De desemprego. Então, tem muita gente fazendo esse movimento, que é óbvio, da renda fixa. Aqui, você tem ambas competindo. Você tem taxas muito atrativas na renda fixa, então, um IPCA mais 6, mais 6,5. Para quem está buscando alguma coisa a curto e médio prazo, eu acho que é uma excelente taxa. Por outro lado, você tem uma bolsa extremamente amassada, espizinhada, quando você olha para todos os indicadores. Múltiplos, a própria versão a risco mesmo, né? Hoje, nossa bolsa está negociando a múltiplos, que são comparáveis a épocas de crise, como 2015, 2016, em que o cenário, de fato, era outro, né? Você tinha empresas extremamente endividadas. Hoje, não. Hoje, você tem boa parte das empresas agora, nessa temporada de balanço, estão, pelo menos, surpreendendo positivamente ou vindo em linha com as expectativas de mercado, né? Então, de fato, você tem um cenário em que você tem que fazer o trade-off. Para você ser um bom ganhador em ações no longo prazo, você vai ter que saber perder para a renda fixa no curto prazo. Mas eu não tenho dúvida que no cenário que está delineado hoje, quem aceitar pagar este preço, né? Porque todo mundo que vai para a renda variável tem que aceitar pagar um preço, o da paciência e o da disciplina. Você vai ser muito bem recompensado lá atrás, né? Precisa ter uma noção, assim, olhando também para o histórico da nossa bolsa. Tem um estudo muito interessante, depois posso passar para você. A gente já está aproximadamente 190 meses em estagnação. Todas as outras vezes, todos os outros períodos em que nós passamos por longos invernos deste tipo, o que se viu a seguir foram multiplicações de mais de dois dígitos. Então, para o investidor de longo prazo, é comum você passar por períodos como esse. Só que só se torna óbvio depois que a alta já veio. Então, siga firme, tenha uma carteira bem diversificada. Se tiver ações, foque em ações que são boas pagadoras de dividendo, que resistam à nossa política, tanto econômica quanto à política per se. Então, acho que a maior segurança, a maior rede do investidor é ter boas ações em carteira que pagam bons dividendos. Até porque a gente está, talvez, num momento também, globalmente falando, saindo aí de uma alta de juros, principalmente quando você falou ali, Estados Unidos, começando a visibilidade já de diminuir esses juros. O Brasil ainda assim tem uma manutenção por várias questões. Eu quero até entrar, puxar um pouco aqui para a questão depois do fiscal, até porque a gente estava falando do impacto todo desse cenário na Bolsa. e também nas empresas, porque tem muitas empresas que têm dívidas ou se alavancaram antes da pandemia, precisaram sobreviver durante também a pandemia, hoje pagam juros altos. Mas a perspectiva é que, com a média e a longo prazo, talvez a gente consiga, de fato, dependendo muito da questão política ainda, com reformas ou não, tentar trazer ou diminuir esses juros para conseguir diminuir esse juro neutro, esse juro real, e aí sim, essas empresas começarem a melhorar o seu lucro, os seus resultados. Quando a gente olha para os balanços ali de muitas companhias, a gente vê que ainda o cenário macro pesa, principalmente pela questão dos juros. Não, sem dúvida. E pesa com motivo. O mercado, querendo ou não, sabe fazer conta. Mas acho que o cenário que está se delineando ele tende a ser positivo. Então, está ficando cada vez mais claro de que mais cedo ou mais tarde o FED vai ter que baixar a taxa de juros. E aí os especialistas ficam se degladiando para saber se é 0,5 ou 0,25. Não saberia dizer. Não sei se esse nível de granularidade seria importante para o investidor comum. Mas fato é, vai ter que baixar a taxa de juros. Isso para nós é muito positivo porque diminui o ímpeto da gente aumentar a taxa de juros aqui. Porque esse gap da taxa real ele aumentaria mais ainda. Então, você tem uma pressão um pouquinho mais de alívio. Então, se a gente não cavar a nossa própria cova, não fizermos na nossa própria crise, como a gente fez lá atrás na época da Marolinha, a gente tende a surfar muito bem. Acho que a segunda vantagem é o investidor estrangeiro já não está na nossa bolsa. Então, não sei se daqui dá para passar. Entende? Aqui tem que ter um alçapão ainda para cair mais. Então, acho que em termos de fundamento micro das empresas a gente está muito bem. Eu acho que se o fiscal só não atrapalhar, ele não precisa ajudar. Mas se o fiscal não atrapalhar, eu acho que a nossa bolsa tende a performar muito bem. Por conta justamente desses múltiplos que estão muito amassados e por esse cenário global que se delineia de queda global de taxa de juros. E o quanto, de fato, a política impacta nas estratégias de investimento? Olha, eu acho que o que a gente busca, Paulo, sendo bem honesta com você, eu sou economista, então eu tenho esse lugar de falar para brincar, também sou analista. Então, o economista e o analista são as duas profissões que têm licença para errar. Porque a gente sabe que a gente lida com variáveis que são muito difíceis de prever. E a gente está exposto a diversas externalidades que a gente não consegue colocar em modelo nenhum. A planilha aceita tudo, mas na hora do vamos ver é muito difícil de você tentar acertar para onde vai o câmbio, para onde vai o juros, todo esse tipo de coisa. Então, a gente se atém muito ao micro das empresas, aos fundamentos. E o que a gente percebe é que nós temos sido muito bem sucedidos nesses últimos 50 anos com essa estratégia justamente porque a gente não escolhe as empresas por conta da política, mas apesar dela, empresas de setores tão resilientes, de negócios tão resilientes e perenes, que apesar da política e do vai e vem da nossa macroeconomia, essas empresas consigam passar pelo menos mais confortavelmente do que outros setores mais cíclicos. Então, esse apego ao fundamento é muito importante, ao qualitativo dos ativos. Principalmente quando a gente fala de setores best, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. São produtos e serviços que você tem ali empresas que têm poder de repasse de preço, então tem market share muito forte, você tem correção pela inflação, geralmente são contratos corrigidos ou por IGPM ou por IPCA e você tem ali de fato a perenidade dos negócios. Então, entre uma decisão, por exemplo, quando o bolso está ali mais apertado, mais curto, quando o recurso está mais escasso, você não compra um sapato novo, você opta, obviamente, por pagar a sua conta de luz, sua conta de água, porque você não pode ficar sem esses serviços essenciais. Então, são esses setores, são essas boas empresas que a gente busca. São setores mais defensivos e que por gerarem grande fluxo de caixa e previsibilidade, você consegue ter um bom retorno em dividendos e aliar esse fluxo aos seus aportes ao longo do tempo. Então, não tem segredo. Eu até perguntei em relação à questão política, porque a gente, o Brasil, tem ali aquela expectativa de um dia recuperar o seu grau de investimento, de fato, voltar a ter esse selo de credibilidade, atrair investidores estrangeiros com esse selo, com o investment grade. Enquanto a gente tiver uma dívida pública grande, a gente fica longe ou distante, talvez o degrau vai ficando distante de ser alcançado. Mas na sua visão, o quão importante é ou o quão importante seria para essa cultura até mesmo de investimento brasileiro, a gente voltar, se é possível, voltar a ter esse selo e o quanto ele pode, de alguma forma, ser aí uma, ou melhor, destravar muito a questão do investimento em renda variável no Brasil. Olha, o investidor que investe localmente, ele tem naturalmente uma vantagem competitiva, que é conhecer esse ambiente louco que é o Brasil. Então, experimenta você explicar o Brasil para um gringo, né? Você falou uma coisa na segunda-feira, na sexta-feira já é outra. Enfim, isso aqui é uma loucura. Então, quem já está aqui já está meio que acostumado com essa brasilidade toda. Então, você tem uma vantagem competitiva de estar aqui e de poder avaliar esses ativos de perto. O investment grade, ele é um fator decisivo para investidores estrangeiros e institucionais, fundos de pensão. Então, ele é importante para fluxo. Então, para o investidor brasileiro que investe aqui localmente, é importante que ele se posicione antes do investment grade. Então, eu espero que demore bastante para que eu consiga comprar bastante ações. Mas, sinceramente, eu não acho que para quem investe em ações isso deve ser um fator decisivo. Até porque, se a gente olha histórico, boa parte dos ativos que desencadearam a crise de 2018 tinham triple A de análise de crédito. Então, eu não sei se eu levo isso 100% a ferro e fogo como uma decisão pessoal minha. Mas é algo que está descrito em diversas políticas de investimento de fundos e fundos de pensão por aí. Então, eu acho que para fluxo estrangeiro isso seria muito importante. Mas, para nós que investimos aqui, sinceramente, até nem gostaria que viesse para dar tempo de a gente comprar mais ações. Pegando a oportunidade. Voltando e para fechar a parte mais de impacto político, na sua opinião, eu queria entender um pouco mais a sua visão, qual que é a sua opinião sobre a taxação ali de, é possível, vamos dizer assim, é possível taxação de dividendos e também de grandes fortunas no Brasil? Eu acho que é o tipo de política populista muito pouco efetiva na prática, né? Acho que, primeiro, o dividendo, como eu disse, não é uma coisa elitista. Então, o grande empregador do Brasil são os pequenos e médios empreendedores que tiram o seu sustento dos dividendos. Então, acho que seria um baita de um tiro no pé. Primeiro, porque você incentiva a pejotização dos custos. Segundo, porque grandes empresas têm plena condição de fazer um planejamento tributário e fiscal a fim de pagar menos impostos. Os agentes econômicos é inerente a todos eles quererem pagar menos impostos, né? Então, acho que, enquanto a gente quiser transferir essa carga de responsabilidade para o empresariado e no final do dia para a população, menos sucesso a gente vai ter efetivamente a longo prazo, né? Então, o ideal seria o contrário, a gente reduzir gastos, enxugar de fato onde deveria a máquina pública, né? Acho que a reforma mais importante, sem dúvida nenhuma, e eu não sei se um dia se eu vou estar viva para presenciar isso, talvez a próxima geração, talvez seja para os meus filhos, não para mim, que é a reforma administrativa, né? Reforma administrativa e política. Então, eu acho que é uma medida que tem muito pouco efeito prático em termos de arrecadação. Eu acho que se a gente fizesse um estudo mais amplo para reduzir a carga do IRPJ e aí sim você talvez buscar alguma compensação no dividendo, mas não, eles querem sempre aumentar, 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 né? E isso não é de agora, né? O Paulo Guedes também já tentou, não foi bem sucedido, os dividendos já foram tributados no Brasil até 95 e em 96 já se falava na volta da tributação dos dividendos. Eu acho que é muito difícil de passar como está, né? Quer dizer, ano passado o Haddad também já recuou nessa negociação da extinção do juros sobre capital próprio. Então, eu acho que é o jogo político é sempre do tomar lado a cá, né? Você pede muito para cima, o outro lado pede muito para baixo para a gente fechar aqui no meio termo, né? Eu acho que ainda a gente está um pouco nessa discussão e eu não tenho não tenho segurança de que isso vai passar facilmente, não. Eu acho que a gente precisa ter uma discussão muito mais ampla de simplificação de tributos olhar para o nosso tributo ao consumo primeiro, né? Depois olhar para a renda. Tributação de fortuna já é comprovadamente ineficaz. Simplesmente quem tem dinheiro pega o seu banquinho e sai de fininho para outro lugar que ofereça melhores benefícios. Então, nenhuma dessas duas políticas seriam efetivas. Diante de algumas incertezas seja ela política, né? Do cenário como um todo queria entender como que você avalia e gerencia de fato ali os riscos no seu portfólio na carteira o que você de fato enxerga, né? De ser importante e fundamental para ter essa proteção diante de uma possibilidade talvez como essa também de um dia de uma reforma tributária na renda, né? Que é inclusive também ali uma possibilidade de ser discutida. A gente está vendo a discussão de consumo mas tem-se a possibilidade de uma hora isso pode ser que venha a acontecer. Como gerir, né? E tentar mitigar esses riscos? Ah, eu acho que para a gente que já vive de dividendos é muito difícil e não é algo que nos preocupa sendo bem honesta porque o dividendo de novo até 95 ele já era tributado no Brasil, né? Então, isso não nos preocupa acho que não tira a atratividade do investimento da nossa estratégia de investimento. Na prática o que aconteceria é não existiria mais o dividendo tudo seria um grande juros sob capital próprio, né? Hoje a gente já paga 15% na fonte sobre esse provento. Então, eu não vejo como um problema ou um impeditivo das pessoas se adequarem a essa estratégia. O que muito provavelmente deve ocorrer é as empresas têm outros subterfúgios para remunerar muito bem o seu acionista. Então, aumentar o número de recompra de ações ou de subscrições, né? Em que a empresa ao invés de distribuir o lucro ela retém o lucro emite mais ações e distribui as ações aos seus acionistas, né? Então, para tudo se acha um jeito e muito provavelmente esse vai ser o jeito das empresas remunerarem os seus acionistas através de subscrição e recompra de ações também. O que no longo prazo tende a aumentar também o dividendo por ação no bolso do acionista, né? Então, não é algo que nos preocupa sendo bem honesta. É, a gente estava até comparando o Brasil em termos ali de possibilidade dos brasileiros investirem cada vez mais, de trazer, de fato, uma cultura comparada ali com outros mercados internacionais que a gente tem um número cada vez maior de pessoas já investidoras. A gente também tem muitas empresas ou opções maiores. De fato, como que você vê o mercado internacional? Queria que você falasse um pouco da sua visão. Eu sei que vocês são muito mais focados no mercado aqui local. O que que vocês enxergam aqui de possibilidades, inclusive, e por que não tem tanta atratividade, por exemplo, ali com esses mercados internacionais na estratégia de vocês? A gente é adepto do stock picking. O que que é isso? Você mesmo selecionar as suas próprias ações. Eu acho que quando alguém vai se falar mal de bolsa, sempre batem no Ibovespa, que, convenhamos, é um índice bem disfuncional. Você tem ali cinco empresas que dominam mais de 50% do peso índice. Então, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Petro, Vale. Acabou. Então, outras coisas têm efeitos marginais no índice. Então, de novo, para quem está aqui localmente, você tem vantagens competitivas de poder olhar esses negócios de perto. E é o que a gente gosta de fazer. Olhar as coisas de perto, conhecer as pessoas que estão por trás, olhar histórico. Quando você está localmente, você consegue fazer isso de uma maneira mais fácil. Segundo, a média aqui no Brasil é muito baixa. Basta você ser um pouquinho mais competente do que a média, o que não é difícil e você vai se destacar ao longo prazo. Isso é muito nítido quando você olha para o mercado americano, por exemplo, que, de fato, tem empresas muito maiores, muito mais representativas na economia global, mas, por outro lado, você tem metade da população americana investindo e você tem milhares de analistas, de investidores de olho. O mundo está de olho naquele mercado, então, a simetria informacional, ela praticamente não existe. Então, eu acho que para quem busca o investimento, a diversificação geográfica, eu não sei se seria muito interessante fazer o stock picking. Eu, provavelmente, se algum dia a gente for para fora, provavelmente ETF seja muito mais interessante que você... Enfim, você não se preocupa muito com essa questão de escolher as suas próprias ações. A dinâmica, ela é muito mais rápida, é difícil de você acompanhar, então, ano retrasado era o metaverso, agora é a inteligência artificial, quem vai ser o ganhador e não está muito claro quem vai sair ganhando nessa corrida, né? Então, eu acho que através do investimento passivo é muito mais fácil de você capturar valor lá fora. Lembrando que o dividend yield ele não é muito atrativo, principalmente por conta do tributo, enfim, dos incentivos que você tem lá fora. Aqui não, aqui se você quer ter uma carteira de dividendos, não tem comparação, você tem vantagem tributária, você tem empresas que em sua maioria tem um controlador definido, ou seja, existe uma preferência pelo dividendo em relação à recompra. Então, você tem características distintas. Então, para o que nós fazemos, que é selecionar as nossas próprias ações com foco em dividendo, o Brasil tem essa atratividade por conta disso. A gente tem longos períodos de oportunidade aqui, né? O que lá fora acaba se tornando um pouco mais difícil até da gente ter essa visibilidade de análise tão de perto dos nossos ativos, né? Então, eu acho que é uma questão de novo, de adequação de perfil. Você quer ter ativos lá fora, eu acho que essa é a vantagem de você ser seu próprio gestor, você faz o que você bem entender com o seu recurso, né? Você tem que estar preparado, obviamente, para entender de tributação, de questões sucessórias, quais são os custos envolvidos nisso, mais fácil, aí eu teria uma estratégia mais passiva. Enquanto aqui no Brasil é muito mais fácil, é muito mais atrativo você ter uma abordagem ativa. Os bons ativos, eles são óbvios. Inclusive, quando você falou ali do nosso índice, né? De poucas empresas que sustentam, também não é difícil da gente fazer a comparação com a S&P que tem as sete magníficas ali e que, de fato, se a gente tirasse elas, o S&P não teria tido essa ascendência toda também, quando a gente faz essa comparação. De fato, aproveitando esse gancho, tentar entender um pouco da tua leitura, como que você vê a possibilidade de uma nova Bolsa aqui no Brasil que está sendo discutida, o ambiente para isso, apesar de, a gente estava aqui comentando, o ambiente ainda para a renda variável ainda está ali difícil, mas é onde tem as oportunidades, igual você citou, como que você enxerga essa possibilidade de uma nova Bolsa? Olha, eu acho que ter concorrência é sempre muito bom para todos, para o mercado, para o ambiente negocial, para os investidores, para as empresas, né? Eu acho que toda concorrência é muito bem-vinda, eu torço muito para que dê certo, mas se a gente olha, pelo menos no curto prazo, eu acho que isso é um movimento muito mais para médio e longo prazo, né? A gente precisaria de um volume de empresas maior, de fluxo maior, de investidores, né? Também de apetite mesmo dos investidores em estarem alocados nesse tipo de recurso, né? Hoje eu não vislumbro muito, eu acho que hoje você tem uma barreira de entrada também muito grande em termos de dados, assim, então a B3, ela tem uma barreira de entrada também muito grande, tem uma barreira de saída também para as empresas que estão ali também muito grande, né? Mesmo afora nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro que nós, enfim, muito mais anos de histórico, você tem duas grandes bolsas, né? Você até tentou, você tem uma outra bolsa regional que é mais forte em commodity, isso, naquilo, mas as duas grandes mesmo estão em Nova York, né? Então, acho que difícil num cenário de curto prazo a gente vislumbrar que uma outra bolsa prospere que não há B3, mas eu torço que a longo prazo esse cenário mude, né? A gente tem que lembrar que a gente está num oceano azul, né? Muita gente fora da bolsa. Isso, e neste oceano azul, como que você enxerga de fato o futuro dos investimentos no Brasil? Eu sou uma eterno otimista, eu sou uma eterno otimista com o nosso país, eu acho que a gente tem fundamentos muito bons, não acho que a gente vai virar a Suíça, mas também não vamos virar a Venezuela ou a Argentina, né? A gente tem o nosso agro, a gente tem muitas fortalezas aqui, né? A gente é autossustentável em termos de capacidade de energia, que é uma coisa que o mundo está prestando muita atenção, né? Então, essa transição energética, ser autossuficiente é uma vantagem competitiva muito grande. Então, de novo, se a gente não atirar no nosso próprio pé, a gente tem tudo para dar certo, né? Mas, de novo, nem Suíça, nem Venezuela. A gente é aquele aluno nota 6,5, 7, de vez em quando tem que sair correndo para não pegar a recuperação, né? Então, é assim que eu vejo o nosso futuro. Mas, de novo, a gente tem muita oportunidade, tem muito mato alto para cortar, né? Então, quem chegar primeiro bebe água limpa, eu tenho certeza que a gente vai ter um cenário positivo para a nossa bolsa, não sei quando, em quanto tempo. mas essa maré de pessimismo vai passar. E quando passar, infelizmente, acho que já vai ser tarde para muita gente. Você falou bastante, né? A gente estava conversando muito anteriormente sobre a questão da educação, inclusive, desse ponto que nós falamos também sobre a questão da previdência, dessa conscientização das pessoas entenderem, de fato, toda essa questão em relação a uma possibilidade de uma reforma da previdência mesmo sendo feita não funcionar ou ela não ter uma renda suficiente digna do que ela pagou ao longo de todos os anos para uma qualidade de vida. Como que você acredita? Você acha que através, de repente, desse trabalho educacional que a gente precisa fazer para que a população consiga se conscientizar melhor de fato sobre essa importância de talvez sacrificar o presente para garantir essa aposentadoria do futuro? De novo, né? Eu acho que esse é um movimento geracional. A gente precisa mudar o modo com que o brasileiro pensa em casa, né? Se a gente olha também as estatísticas, em quem que o brasileiro confia na hora de tomar suas decisões de investimento? Primeiro, parentes próximos. Então, a pessoa que estiver educada financeiramente tem que estar ciente dessa responsabilidade também de criar uma corrente do bem à sua volta, de ter paciência, de mostrar o caminho, que é muito do que a gente tenta fazer. Então, eu não acho que esse vai ser um movimento rápido, não é um movimento para amanhã, ele é um movimento geracional. De formiguinha mesmo, de educação, de a gente incutir nas pessoas a importância de você cuidar do dinheiro, né? Fala-se muito em você ganhar mais dinheiro e morre aqui. Não é assim, deixar ela parada, né? Você precisa ter a gestão desses ativos depois que você já transformou isso em renda. E aí, você vai investir no quê? Daqui para frente tem ainda também muito mais coisa para você fazer, né? Então, eu acho que é um trabalho geracional. A gente tem que ter paciência, mas as coisas vão melhorar. Que conselho você daria para quem estiver assistindo a gente ou alguém que está começando a investir agora? Dê o primeiro passo. É o mais difícil. E a nossa vida, né, quando a gente olha em retrospecto, sempre tem aqueles momentos, aqueles poucos momentos decisivos de que você vai se lembrar com muito carinho. Eu tenho certeza que o primeiro passo que você der nos investimentos no futuro vai ser um daqueles momentos que você fala que bom que eu comecei. Luizy, para a gente encerrar, sempre faço essa pergunta, é de praxe para todo mundo que passa aqui no Mercado and Beyond. Quem é a Luizy Barsi? Olha, eu acho que uma das coisas que eu me orgulho muito, a gente tem muitos alunos lá que me chamam de professora, então acho que esse é um título que me dá muito orgulho, viu? Eu me vejo assim como uma pessoa que incentiva de fato as pessoas a buscar educação, né? Eu acho que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Então eu me vejo aí, quem sabe, no futuro como professor universitário também. Acho que é uma honra muito grande. Você falou bastante, né, do espelho ali, inclusive das pessoas que investem. Acho que seria até redundante aqui falar o quanto o seu pai deve ter sido o seu grande espelho justamente nessa cultura ou nessa importância de se entender desse mercado, desse investimento. Eu queria que você compartilhasse até um pouco para a gente porque muitas vezes as pessoas falam ah, mas ela é a filha do Barsi, mas você aprendeu com o Barsi e você se desenvolveu e estudou e buscou crescer com pernas próprias e trouxe um pouco desse DNA também no seu futuro ali, né? É, eu acho que as pessoas têm muito dessa imagem o Barsi, o grande bilionário da Bolsa, né? Eu nunca tive essa visão, né? O Barsi era o Luiz, meu pai, né? Então, poucas crianças tiveram o privilégio ali de no início dos anos 2000 crescer ouvindo no café da manhã, no almoço, no jantar, ouvir falar sobre investimento e que é mais investimento em ações. Então, o fato de eu ter crescido nesse ambiente, né? De ser um ambiente mais familiar pra mim, já reduz muito aquela coisa do medo, do estigma de que ações é coisa de milionário, é uma coisa impossível, sabe assim? E muitas dessas pessoas não estão na Bolsa hoje muito por conta de quebrar essa barreira, de quebrar esse estigma, né? Essa objeção, ela é muito forte, né? Então, a gente vê hoje as estatísticas das Betes também, assim, assustador, né? Assustador que isso seja, inclusive, considerado investimento. Então, acho que hoje eu tô só retribuindo o grande privilégio que eu tive de crescer numa casa com um ambiente com muita educação financeira, de ter nascido filha do Barsi, mas ter o sobrenome não é suficiente, né? Acho que eu já tô aí há 12 anos no mercado financeiro, trabalhando no mercado financeiro, eu comecei cedo, eu investi bastante na minha formação profissional, né? Enfim, tudo isso. Então, acho que eu não tenho essa ânsia de superar meu pai, de ser vista como uma pessoa que, ah, nem nada disso, né? Eu acho que cada um de nós, ele tem uma história maravilhosa, muito bonita de superação. O meu desafio é outro, é multiplicar. Então, pra eu multiplicar, eu me sinto na obrigação de dividir com as pessoas, né? E quem quiser, quem tiver disposto a ouvir, fico muito feliz. Quem não tiver, só lamento. Eu ouvi uma vez uma entrevista tua e eu achei muito interessante e acho admirável, inclusive, a humildade, tanto sua, quanto do seu pai também. E eu acho que é isso que, muitas vezes a gente fala aqui, né, sobre ampliar ou ter maior rendimento ou fazer ali o investimento multiplicar, mas o quão importante é a consciência também do controle desses gastos pra você conseguir fazer essa multiplicação. E você, nessa entrevista, falando que é da Dimetro, teu pai também, sempre trazendo ali muito essa consciência, principalmente em relação aos gastos também, né? Isso que talvez seja um fator muito importante porque o brasileiro, a gente vê muitas vezes com essa ânsia do consumo, né? Às vezes está ali sem uma casa, sem um veículo, mas tem o telefone da moda ou tem ali uma ostentação muito grande. O quanto que você enxerga isso como também um desafio talvez, né, nessa mudança cultural pra trazer essa educação financeira. É, mas você sabe que é natural, né? Em economia a gente aprende muito isso, né? Toda vez que você sobe o seu nível de renda, você sobe também o seu padrão de consumo, né? Até você chegar em determinado momento que a utilidade marginal desse bem, ela já não não te satisfaz mais. é onde o Barce chegou. Então, assim, uma pessoa que tenha 100 milhões de reais compra as mesmas coisas que o Barce com 4 bilhões de reais compra, você entende? Essa diferença, ela não... Se você não tiver um propósito, se não for só pelo dinheiro, inevitavelmente você acaba se perdendo, né? Então, esse controle do ego, ele acaba sendo muito importante, né? Então, o Barce, ele sempre, a vida toda, sempre se manteve um ou dois degraus abaixo daquilo, daquela vida confortável que ele poderia ter. Isso não quer dizer que ele se privou das coisas que ele ama. O Barce é uma pessoa viajada, né? É uma pessoa que conheceu a América do Sul de carro, ele adorava viajar de carro, viajava todo final de semana. Então, é uma pessoa que viveu e é feliz do jeito que ele vive hoje, né? Ele é... Ele é... Eu digo que ele é pleno, sabe assim? Ele passou por muita coisa, conquistou muita coisa, daqui em diante, o que ele quer é ter paz, sabe? Usufruir das coisas dele, o tricô dele, ir todo dia para o escritório, ver as açõezinhas dele, fazer as compras, reinvestir os dividendos. Não é mais pelo dinheiro há muito tempo, né? É pelo hobby. Então, eu acho que é isso que eu digo para as pessoas. Se você não tiver um propósito por trás, ser só sobre ganhar o dinheiro, o que vem fácil vai muito fácil também. Então, se você se mantiver pelo menos um degrauzinho abaixo de tudo aquilo que você poderia ter, você vai começar a perceber de que muitas das coisas que você quer não é porque você quer. É para impressionar pessoas que muitas vezes não se importam com você, né? Então, acho que é a questão de controlar os egos. Você não precisa se privar de sair no final de semana ou de conhecer o mundo, né? Eu amo viajar. Eu sempre falo para o meu pai, pai, viagem não é gasto, viagem é investimento. Eu não sei se ele acredita muito quando eu digo, mas assim, é das coisas que muitas vezes eu me privo, eu tenho um custo fixo mais baixo justamente para eu poder, mês ou outro, ter ali um custo variável, fazer uma viagem que eu goste, enfim, que me faça ser mais rica no final, sabe, na volta. Então, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, de entender o quando, quando vai ser o momento de você conquistar as coisas, né? Mas, de novo, eu acho que é muito também uma questão cultural nossa, né? De idolatrar a pessoa que tem um ganho rápido, enfim, né? Que tem a pílula mágica, né? Infelizmente, não é assim que acontece, né? Está cheio de história por aí de ganhador da Mega Sena que em cinco, seis anos perdeu tudo, né? Exatamente. Luiza, muito bom o papo, quero agradecer. Obrigada por estar aqui, sempre acompanhando, né? Sempre também junto com a gente aqui na BMC News e compartilhando a sua história. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Quem quiser saber um pouquinho mais ou seguir a gente lá no arrobações, garantem. Obrigada. Falamos com o Luiza e o Barsi, o Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto